Eu não piso no neck, se mexe comigo, tô velho, mano Olha que batuja brilhando, meu Deus, essa bitch melhou, ela caiu Tô relaxando, de codey na bag, cê nunca... Fala aí, galera! Beleza? Jota aqui, trazendo mais um vídeo E dessa vez foi só mais um vídeo aqui de Brawl Stars pra vocês, rapaziada! Manos, estou aqui na minha conta principal, jogando uma partidinha de Stool Será que esses caras me conhecem? Tamo junto, velho! Se vocês me conhecerem, nós tamo junto, minha rapaziadinha! Já vamos meter aquele golo Beleza, muito bom, mal começou a partida, a gente já fez o gol Essa aqui é a última partida que falta pra me bater os 800 troféus com o meu Istu Istu O meu brabo Istu Mano, Istu é muito brabo, né, galera? Fala, Xer, meu brother! Vamos pegar aqui esse Sprout, o Sprout! Vamos pegar ele aqui, beleza? Peguei Olha o tanto que o Istu bagaça todo mundo, galera Mano, ele é absurdo, velho! Não dá, não dá, não dá! O Brawl roubado da bexiga, velho! Olha lá, toda hora ele dá dash, mano! Toda hora ele dá dash! É dash pra cá, é dash pra lá, é dash pra cá, é dash pra lá O bicho é bom demais! O meu ringaraduxas tá arrebentando ali os caras E beleza, ganhamos a partida aí com facilidade Que milagre, né, galera? Os aleatórios representaram aí Já bateu os 800 troféu! Essas missões aqui, eu nem tô fazendo direito, galera Porque eu já tô aqui com todas as recompensas liberadas Ó, eu tenho aqui, quantas caixas grandes? 34 caixas grandes! Então, fora as caixas que eu tenho aqui, beleza? E todas essas caixas vão servir pra quê? Pra quê, Jota Ciberuletinha? Galera, tá chegando aí a nova atualização Amanhã, às 10 horas da manhã, né? Amanhã, no caso, sábado, hoje é sexta-feira Chegará o novo Brawl Talk, tá? E tudo indica que virão dois Brawlers novos, tá, rapaziada? Dois Brawlers, isso mesmo! Então, cara, eu tô super ansioso, beleza, rapaziada? Deixa eu ver se tem alguma coisa pra me comprar aqui Que seja interessante Acho que nessa conta não tem nada, mano Vamos comprar um skin da Tara? Bora? Não vou fazer nada mesmo, mano Aí, compramos um skin por ponto estelar 500 pontos estelares só, de boa Então, rapaziada, o negócio é o seguinte Tô super ansioso pra essa atualização de amanhã Com certeza nós vamos fazer uma live aí Aguardando, tá? A atualização, claro Eu vou fazer a live aqui no meu canal principal Então, eu aguardo vocês, beleza? E o negócio hoje é o seguinte Como eu prometi pra vocês Eu vou comprar esse pacote Eu só tô entrando aqui nas minhas contas Pra coletar os negócios que tem pra coletar Antes de efetuar a compra do pacote A gente vai verificar se tá gravando Tá gravando, tá de boa Então, o negócio é o seguinte, rapaziada Pera aí, deixa eu passar aqui pro lado Vamos aqui Eu vou comprar esse pacote hoje Das 12 Mega Caixas O que eu tenho pra abrir aqui, cara? Deixa eu só dar uma olhadinha Eu não tenho nada pra abrir nessa conta, velho Meu Deus do céu Eu preciso terminar essas missões Pra pegar umas caixas grandes Porque aqui nessa conta Eu ainda tenho um spike pra ganhar, cara E eu quero muito ganhar ele Beleza, vamos trocar aqui Nossa, mas o JC Biruletinha Tem conta, hein, galera? Essa Biruletinha saltitante do Brau Tem conta, menino? Tu é doido? Então, rapaziada Vocês viram que no vídeo de ontem Eu abri uma Mega... Essa Mega Caixa aqui, ó Essa aqui Eu abri ela e ganhei a Tara Beleza? Se você não assistiu o vídeo Eu vou deixar o primeiro link aí na descrição, tá? Pra você ver lá Mano, tanto que foi... Mano, eu fui muito sortudo E todo mundo ficou achando que era mentira Porque ontem foi dia 1º de abril Mas não, galera Eu ganhei a Tara mesmo Olha ela aí, ó Eu não tinha a Tara aqui nessa conta Se você não acredita Eu vou deixar o primeiro link aí na descrição Vai ser o vídeo Assiste lá que você vai ver Eu abri uma Mega Caixa e ganhei ela, beleza? Então o negócio hoje é o seguinte, rapaziada É... Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa nessa conta A gente sempre verifica tudo Eu vou comprar esse pacote das 8 Mega Caixas Mas antes de comprar Eu só quero pedir uma coisa pra vocês, galera Compartilhem com seus amigos Deixem o like, tá? Pausa o vídeo agora Deixa o like pra você não esquecer E se inscreve no canal Se você for novo aqui, tá? Eu espero que você curta os meus conteúdos aqui Tem muita abertura de caixa Vídeo de push Tem rage Tem... Pera aí, vó Tô gravando aqui A minha avó vem aqui do lado do meu vídeo E começa a tossir, galera Ela tá tossindo o vídeo Vamos lá, rapaziada Bora comprar o pacote Tá, rapaziada Acabei de efetuar a compra Já tá processando aqui o pagamento A prova, a prova, a prova A prova, aê cartãozinho Bão, menino Vamos lá Peguei as 170 gemas Mas antes É claro que eu vou conferir, galera A gente tem que conferir Principalmente antes de abrir as caixas, né? Porque vai que eu abro as minhas caixas E não está gravando 1500 de ouro Vamos lá, galera Primeira Mega Caixa Show de bola 5 itens restantes A gente sabe que não vem nada Então vamos lá Mais uma Mega Caixa 6 itens, galera Agora é a hora da verdade Vai piscar Piscou 46 pene 3, 2, 1 Vapo Opa Ganhamos o acessório Muito bom Esse garra de urso É um acessório muito top Tá, galera? Bora lá Vamos continuar aqui a abertura 5 itens restantes Eu já vou abrir rapidão Porque, né? Não vem nada 7 itens 7 itens restantes, galera É agora É agora, rapaziada Meu Deus do céu 35 de S Mano Meu Deus do céu Mano do céu 61 Watson Bora lá Acessório do Daryl E vamos, vamos Vem um Brawl Um Brawler Eu ganhei o Byron Eu ganhei o Byron, galera Você está de brincadeira Mano, eu ganhei a Tara Ontem Já ganhei o Byron Hoje Mano, eu ganhei o Mítico Mais roubado do Brawl Stars É claro Que a Tara é muito roubada também Mas a gente sabe Que o Byron Está muito forte, galera É um novo Brawler Mítico Eu já ganhei numa Mega Caixa Com 7 itens, mano Meu Deus do céu Cara O que que está acontecendo, véi? Galera O que que está acontecendo Com essa conta, mano? É uma conta iniciante Já está ganhando Esse tanto de Brawler Meu Deus 7 itens de novo De novo, galera 7 itens de novo Não, você está de brincadeira, véi Você está de brincadeira, rapaziada Mano Se você não deixou o like no vídeo Deixa o like agora Pera aí, Volca Eu estou gravando Vambora, galera Vambora Beleza Acessório O gancho E vamos lá Mais um Brawler Mais um Brawler Ai, meu Deus do céu Meu poder estrela Mas é muito bom também Porque, velho Duas Mega Caixas Praticamente seguidas Com 7 itens restantes Rapaziada Eu não estou acreditando Galera Eu estou em choque, véi Manos do céu Não, bora upar esses Brawlers Que a gente tem pra upar Bora upar aqui tudo logo já Ó, tem um Barley pra punir Ó, o Barley eu não vou colocar agora, não Esse aqui também dá pra upar bem pouquinho Então nem compensa Beleza Deixa eu ver Ó, aqui acho que dá pra gente pôr nível 7 Não vai dar nada, só Ó, tá a Arinha aqui O nosso querido Byron Galera, ganhamos o Byron, véi Eu não estou acreditando, rapaziada Ó, dá pra gente pôr a Ember Nível 9 Muito bom Dá pra gente colocar aqui O nosso Coronel Rolfe Nível 7 Ih, bora lá Cara, galera A gente ganhou o Byron Numa conta Com 1.400 troféus, rapaziada Ontem eu ganhei a Tara E hoje eu ganhei o Byron Isso é simplesmente surreal, galera Isso é uma sorte absurda, né É tipo assim A gente ganhou um Byron Na Mega Caixa com 7 itens, véi E logo em seguida Veio outra Mega Caixa com 7 itens Beleza Que só veio o Poder Estrela E acessório Mas mesmo assim é bom, né, galera Pô, uma Mega Caixa com 7 itens É um negócio muito raro de acontecer Cês tão ligado que não é fácil, galera Viu uma Mega Caixa com 7 itens, beleza? Então, cara Eu tô muito feliz Beleza, rapaziada? Conto com vocês pra dar uma força nesse vídeo Compartilhar com seus amigos Vocês sabem que o canal Tá passando por uma fase um pouco complicada Então, eu peço que vocês me ajudem Aos poucos Se Deus quiser A gente vai recuperando as nossas visualizações E, cara, a gente posta cada vídeo incrível Aqui no canal Olha esse vídeo agora, galera Olha que vídeo massa, véi É o vídeo que a galera gosta de ver Essa abertura de caixas Essa diversão Essa expectativa ao abrir a caixa E, tipo assim Mano, meu Deus O que que vai vir? O que que vai vir? Essa emoção toda Eu gosto muito de fazer isso É o meu conteúdo favorito Que eu gosto de trazer pra vocês Então, eu Mano Eu posso contar com o apoio de vocês, galera? Nós estamos juntos, beleza? Se vocês fortalecerem comigo Eu fortaleço com vocês E nós vamos trazer mais vídeos de abertura, beleza? Tamo junto demais Aquele forte abraço Fê, galera Valeu! Ah, e essas gemas aqui Eu vou guardar Para o próximo passe de batalha Que vai vir daqui nove dias Beleza, rapaziada? Tamo junto Valeu!